Lucas Jander Faleiro, de 29 anos, foi preso em flagrante por policiais militares da P2, que trabalham sem farda, né, que é pra não chamar atenção. Eles receberam uma denúncia de que Lucas, que é revendedor de passes ali no Terminal Urbano Central, que diga-se também, é um trabalho ilegal, né, você não pode trabalhar revendendo passes de ônibus, ele estava com uma arma na cintura. O pessoal falou pra polícia, ó, ele estava com uma arma na cintura aí. Só que ao abordar o suspeito, nada foi encontrado. A polícia, então, decidiu visitar o quarto dele em um pensionato que fica ali na rua São Salvador, onde os PMs encontraram uma pistola calibre 9mm carregada com 13 balas. Olha as azeitonas aí. Calibre 9mm é de uso restrito das forças federais. Lucas já tem passagens pela polícia pelos crimes de estelionato e roubos. Por que é que o pessoal revende ali o Vale Transporte, né? Não é isso que o pessoal revende ali, Paraíba? Vale Transporte. O que que acontece? Eu moro numa distância que eu posso ir a pé pro trabalho, mas eu faço opção pelo Vale Transporte. Eu vou de motocicleta, mas faço opção pelo Vale Transporte. Tome cuidado com isso, porque aí o cara não usa o Vale Transporte, passa pra esses revendedores que trabalham ilegalmente e eles fazem a venda do Vale Transporte para terceiros. Presta atenção no que eu vou falar pra você. Isso pode ter uma consequência gravíssima. Você faz opção pelo Vale Transporte. Vende o Vale Transporte. Vai de motocicleta pro seu trabalho. Se você bater a moto, você vai ter problemas para ter o auxílio doença por parte da Previdência. Você sabia disso, seu Serginho? Porque lá tá registrado que você vai de ônibus. Então, como é que você se acidentou de moto no momento que você tava indo ou voltando do trabalho? Se você tava indo a pé, pode dar complicação também. Então, tome cuidado. Faça tudo dentro da legalidade. Faça tudo dentro da legalidade. Faça tudo dentro da legalidade. Obrigado.